Secadores danificam os cabelos? Não mais! A Gama buscou na natureza o ingrediente que faltava para a saúde dos seus fios. Secador Lixia, feito com óleos essenciais. A grade libera partículas de óleo de lixia com o calor, tratando os cabelos durante o uso. Mais brilho, proteção e nutrição para os seus cabelos. Conheça a linha completa Óleos Essenciais. Brilho e proteção para todos os cabelos. Já nas lojas! Brilho e proteção para todos os cabelos.